Meu Deus Vê se aceita que dói menos Ninguém me controla Então vê se me esquece Quanto mais a sua inveja aumenta Mais a minha bunda cresce Então desce Hoje eu brilho mais que flash Só te quero se demete Se não der desaparece Vai, vai, então desce Meu coração não obedece Passe quando o sangue ferre Sou dona do meu prazer E eu posso escolher quem me aquece Desce Hoje eu brilho mais que flash Só te quero se demete Se não der desaparece Vai, vai, então desce Meu coração não obedece Passe quando o sangue ferre Sou dona do meu prazer E eu posso escolher Hoje eu tô vivendo Me sinto tão leve O clima tá bom demais Eu tô em paz, no bad Devo nada a ninguém, não Então nem me pede Se gostou Se gostou não tanto faz Que eu tô jogando pra trás E sorrindo pro flash Vê se aceita que dói menos Ninguém me controla Então vê se me esquece Quanto mais a sua inveja aumenta Mais a minha bunda cresce Então desce Hoje eu brilho mais que flash Só te quero se demete Se não der desaparece Vai, vai, então desce Meu coração não obedece Passe quando o sangue ferre Sou dona do meu prazer E eu posso escolher quem me aquece Desce Hoje eu brilho mais que flash Só te quero se demete Se não der desaparece Vai, vai, então desce Meu coração não obedece Gosto quando o sangue ferre Sou dona do meu prazer E eu posso escolher quem me aquece E eu posso escolher Quem me aquece Tô jogando pra trás E sorrindo pro flash Flash Aplausos